Galo, galo Talvez sacramentar essa segunda posição De repente até com um empate lá É uma final de campeonato Um jogo que pode decidir A nossa classificação em segundo colocado Então a gente tem que jogar com muita cautela Com muita atenção Porque como você disse O empate já nos dá Essa segunda colocação Então é não fugir da nossa característica Mas jogar com cautela Para que a gente possa Ganhar confiança no jogo E fazer o jogo da vida Como é que você sentiu A saída do Lever Kup O Lever Kup Vai deixar saudades Pela grande pessoa que é Pelo treinador que é Todo mundo ficou triste no momento É uma situação que acontece No cotidiano nosso No futebol Nos despedimos Mas é uma coisa que vai ser superada Léo, eu queria saber de você Porque fala-se muito nessa questão da premiação A mais na segunda posição Mas para você o que pesa? Ser a segunda melhor equipe do campeonato Ser essa premiação também tem peso O que tem de importante Em realmente ficar em segundo lugar? Para mim ser vice-campeão Ficar na segunda colocação Acho que traz esse benefício De ter uma premiação maior Então acho que na cabeça Nossa como atleta Como jogador Ser vice-campeão É mais importante E como benefício vai vir essa Essa premiação maior Mas eu penso na segunda colocação Para terminar um ano De cabeça erguida Honrado Por tudo aquilo que fizemos O que você espera dessa partida? Já que o Grêmio veio até o Mineirão E venceu o Atlético naquele jogo Com bons contra-ataques Uma partida tão difícil Quanto foi no Mineirão E como eu falei A gente vai procurar Ter cautela no jogo Trabalhar e estudar A equipe adversária Para que a gente possa no domingo Fazer um grande jogo Para tentar sair de lá Com a classificação Mas vai ser um jogo muito difícil Galo 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 A CIDADE NO BRASIL